A igreja pode assentar, eu quero pedir o auxílio da sonorização, o pastor, desde ontem eu estou com um pouco de dificuldade para falar, mas eu quero pedir a ajuda do microfone. Irmãos amados, diga comigo assim, eu quero ouvir a voz de Deus, diga assim, eu vim para ouvir, então não vou conversar, vou só ouvir, então está bom. Irmãos amados, Mateus 6, 22, nos diz assim, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O Espírito de Deus, ele me determinava a falar sobre os olhos. Quando eu andava perdido, eu tive o desprazer de conviver com pessoas que tinham olho de demônio. Eu tive o desprazer de conviver com pessoas que se botassem o olho numa planta, a planta murchava. Eu tive o desprazer de conhecer pessoas que se falassem uma palavra, dependendo da palavra, aquilo acontecia. E tudo isso nós vemos que são atitudes demoníacas, são pessoas presas por Satanás, aonde o diabo faz o que quer. São cavalos, o diabo lá diz, é meu cavalo. Mas, nessa noite, eu não quero falar com quem tem olho de sete pimenteiras, olho de sequeira, olho disso ou daquilo. Mas a palavra de Deus, ela vai falar hoje, aqui e agora, sobre uma coisa que o corpo humano tem, que é de suma importância para nós. Ninguém quer ficar paralítico, ninguém quer ficar mutilado. Mas eu posso dizer, irmãos, uma coisa muito difícil é não poder ver. É uma coisa muito difícil ter dificuldade para poder ver a luz do dia, ou ver a luz da noite, é muito difícil. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus, Ele me dá um tema para falar a igreja, aonde eu vou falar sobre o perigo dos olhos. Quando se fala de candeia, está se falando de várias coisas. Mas vou dar uma coisa mais rápido. É a mesma coisa de uma lamparina. Você, às vezes, você vai na roça, e termina o culto da roça, e tem irmãos que vão embora pelo mato. Quando tem lua, eles conseguem, eles conhecem a trilha, e eles passam normal. Mas tem momentos que a trilha não é vista, porque não tem lua. Então, o que eles fazem? Eles usam uma lamparina. Eu já cheguei a ver na roça, uma irmã, ela tem uma lata, e ela botou uma alcinha na lata, e ela acende uma vela dentro da lata, e ela sai clareando a rua. E dá para ver. E a palavra de Deus aqui está falando que a candeia do corpo são os olhos. E nós temos uma responsabilidade, irmãos, porque nós dependemos dos nossos olhos. É através dos nossos olhos que eu consigo descer esse degrau e consigo subir. Mas, se eu quiser andar olhando para mim, eu vou tropeçar, ou eu vou cair, alguma coisa vai acontecer. E hoje, o Espírito Santo, Ele nos fala acerca dos nossos olhos. O verso 23 ainda diz assim, E se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grande serás tais trevas? Então, é uma responsabilidade muito grande que tem sobre os nossos ombros. se nós formos verdadeiramente fiel, se nós andarmos verdadeiramente em novidade de vida diante da vontade de Deus, nós vamos ser benção. Mas, se nós viemos a deixarmos a desejar, se nós não cumprimos aquilo que nos é determinado pelo Senhor, nós vamos ter pobreza. Eu estava observando Eva. Eva, ela olhou tanto, olhou tanto, olhou tanto, que ela começou a cubiçar aonde Deus havia proibido. E aconteceu que ela, através da sua cubiça, ela foi enganada pelo diabo e ela transgrediu a vontade de Deus. Então, é uma seriedade. Eu estava, agora à tarde, estava falando Senhor, se os meus olhos for bom, a minha mente vai ser boa, o meu nariz vai ser bom, a minha boca vai ser boa, as minhas mãos vão ser boas, os meus pés vão ser bons, todo o meu corpo vai ser bom. Aí, nesse momento, agora, quem tem os olhos ungidos, vai começar, agora, a pedir a Deus para te mostrar, Senhor, está tudo bem? Será que os meus pés estão sendo colocados em lugares que agradam a Deus? Igual, irmãos, tem pessoas que ele fala assim, ah, eu não vou naquela casa não, porque aquela casa só tem demônio. É um erro do crente. Nós temos que ir lá. Se lá só tem demônio, eu vou lá porque eu vou levar luz naquela casa. Eu vou levar paz naquela casa. eu vou chegar naquela casa e o nome de Jesus vai ser glorificado ali. Há muitos anos atrás, eu ouvi um disco de vinil e esse disco, muitos crentes antigos já devem ter ouvido e esse disco conta um testemunho de um pastor que esse pastor, o vizinho dele chamou ele e falou, ele tinha ficado viúvo e falou para ele assim, o espírito da sua mulher está baixando lá no meu terreiro e o espírito da sua mulher quer conversar com você. O pastor foi e falou, que isso? A minha esposa está baixando lá? Tá. E o pastor perguntou assim, qual é o dia da sessão? e quando aquele homem disse para ele o dia, ele falou, eu vou lá, pode me esperar lá que eu vou lá. Será que você iria lá na sessão? Tem crente que corta a volta da macumba, tem crente que vê um despacho e ele muda quatro ruas, dez ruas para não passar perto. E tem outros que ainda olham e falam assim, nós temos que livrar da aparência do mal, né irmão? Mas o negócio não é livrar da aparência do mal, o negócio é andar certinho como manda o prumo de Deus. Porque se andar direitinho como Deus quer, pisarão na serpente, vai esmigalhar a cabeça do escorpião e não vai lhe fazer dando algum. E aquele homem de Deus, aquele embaixador, irmãos, nós somos embaixadores. e o pastor se preparou e foi. Aconteceu com ele o que aconteceu com ele adiante dos profetas de Baal. Ele foi lá e quando ele chegou lá, ele estava no meio da plateia, porque lá tem a plateia e tem o círculo onde ficam os cavalos para o diabo entrar. e daqui a pouco uma mulher com a voz idêntica da irmã que estava no Senhor. E a mulher começou, eu sou a esposa do pastor, eu sou a esposa, irmãos, o terreiro encheu, porque todo mundo queria ver o pastor lá, pastor no centro, todo mundo queria ver e o pastor foi. ele tinha os olhos, irmãos, ungidos. Irmãos, é uma coisa seríssima. Você já viu aquele crente, irmão Andréia de Aconisa, que não te encara? Você fica até preocupado, eu não sei se eu fiz alguma coisa, não me olha. Fica de pé, missionário, me dá a paz do Senhor. Tem pessoa que dá a paz do Senhor assim, me dá a mão, missionário. isso é pobreza, irmãos. Tem problema? Tem coisa aí? Tenha certeza disso, tem problema? Eu conversei com um homem, ele foi a Brasília e ele disse para mim assim, pastor Marco, fiquei assustado disso que foi, ele falou, eu fui na esplanada e eu cheguei lá perto do palácio e eu vi uns homens lá que o meu companheiro falou, é estátua. Fernando, ele disse que parecia uma estátua. Ele disse, irmão, que os homens, homens humanos, eles ficam numa posição que eles não mexem, não. Ele falou, pastor, parecia uma estátua. ele disse que os homens, enquanto não chega a rendição, os homens não saem do lugar. Falou, nem o olho mexeu. Falei, mas você ainda teve tempo de ver o olho? Fiquei olhando para ver se era verdade. Coisa séria. Mas o pastor chegou lá, irmãos, o pastor estava lá no meio da plateia e daqui a pouco a mulher começou, eu sou a esposa do pastor. E o cambônio lá, o bruxo, o chefe, ele falou para o pastor, ela já desceu. O pastor ainda estava nos dias, tinha perdido a mulher. Perdido não, tinha transferido ela para a eternidade. Irmão, o pastor chegou ali, irmãos, chegou com a oportunidade de Deus. E o pastor chegou ali. E na hora que o pastor chegou, irmão, e a mulher, lá o inimigo na boca da mulher gritando, eu sou a mulher do pastor, eu sou a mulher do pastor, eu sou a mulher do pastor. O pastor olhou dentro da cara daquela mulher. Tem que olhar dentro da cara, se acabou. Encarar. E às vezes a precisa até fazer assim, olha para mim, que isso, olha para mim. Porque o sujeito não gosta de mostrar a cara. O sujeito é tão covarde que quando ele te vê, ele abaixa a cabeça. Deus não tem nada de esconderijo, não, irmão, com Deus é tudo claro, com Deus tudo é na hora. E o pastor olhou bem, e na hora que a mulher falou, eu sou esposa não o pastor olhou assim dentro da cara e disse, pelo nome de Jesus, diga o teu nome, diga o teu nome, diga o teu nome, cadê a esposa do pastor, irmão? Cadê a esposa do pastor, irmão? Era demônio, e Deus mostrou para aquele terreiro de macumba, que lá estava o enganador, ele teve que dar a sua identidade, ele teve que mostrar quem ele era, bota a mão nos olhos, irmão, fala assim, eu unjo os meus olhos, irmão, se Deus ungiu teus olhos, você vai ver de longe, eu estou de joelho, eu estou clamando, eu orei aqui junto com a igreja, eu falei, Senhor, unge o teu povo, Senhor, dá poder ao teu povo, Senhor, faz milagre, distribui dons, dá acesso aos dons, porque, irmãos, nós precisamos te mostrar para esse mundo, que o Senhor é Deus, que ele é o mesmo, Deus entregou aquele terreiro de macumba na mão do pastor, pastor, fez assim, o diabo só erra, o diabo só pede, porque o Senhor mostra a verdade, e Eva foi enganada por causa dos olhos, outra coisa perigosa, os olhos, um homem, segundo coração do coração de Deus, deixou de ir para a batalha, e foi para o terraço, Davi começou a andar pelo terraço, eu creio, irmãos, que o pensamento de Davi, poderia naquela hora ali, ele está até relembrando da grandeza de Deus, mas na sua caminhada ali, por aquele terraço, Davi, ele consegue avistar a mulher do teu servo, ele consegue avistar a mulher do teu servo, e na hora que ele avista a mulher de seu servo, o teu servo que estava lá na batalha, ele como rei, planejou a forma de possuir aquela mulher, os olhos, os nossos olhos, tem olhar que olha para a missionária Fátima, e a missionária Fátima, alegria, não é verdade? Mas tem olhar que te faz mal, mas só vai dizer isso quem tiver o Espírito Santo, entendeu o mistério? só vai ter discernimento quem tem o Espírito Santo, o Espírito Santo mostra além da profundidade, nossa Senhor, eu preciso da minha visão, eu preciso da minha visão, eu preciso da minha visão, mas diga, eu tenho que ter cuidado com ela, não engasga não, você não está comendo peixe não, diga comigo, eu tenho que ter cuidado com ela, eu tenho que ter cuidado com ela, profundidade, profundidade, os olhos, exemplo de Eva, que caiu, ainda fez seu marido cair, exemplo de Davi, que chorou terrivelmente, e diz a palavra de Deus que 40 anos Deus entregou o seu povo na mão dos filisteus, 40 anos de sofrimento, Deus permitiu, 40 anos ali, 40 anos de servidão, mas na hora da luta, na hora da prova, o pai, por mais que ele venha corrigir o seu filho, mas tem uma hora que ele tem misericórdia, e Deus é Deus de misericórdia, e nos diz a Bíblia que Deus contemplou uma mulher, essa mulher estéreo, e essa mulher ela recebe a visita do anjo, apareceu um homem de Deus a essa mulher, e esse homem chega para ela, e ele fala para ela das suas grandezas, e determina ela e diz, olha, você guarda de beber bebida forte, e de comer coisa imunda, o Espírito de Deus começou a palestrar comigo, cuidado com bebida forte, tem pessoas que falam assim, mas eu não bebo cerveja, eu não bebo cachaça, eu não bebo isso, eu não bebo aquilo, mas tem coisa sacrificada que você anda bebendo, tem coisas que passaram lá debaixo da mesa dos demônios, e você se sacia disso, e você sabe do que eu estou falando, bebida forte, comida, imunda, o Senhor mandou, que aquela mulher não comesse nem bebesse, e agora aquela mulher vai e dá notícia ao seu marido, e ela disse para o marido dela, olha, o homem de Deus que veio a mim, ele tem aparência de anjo, mas ele sumiu, mas depois disso, aquele moço voltou de volta, o homem de Deus voltou de volta, e aquela mulher foi e disse a ele assim, o meu marido quer conhecer o Senhor, e diz a Bíblia que ela correu e chamou ele, e ela trouxe o seu marido, e o marido começou a fazer algumas perguntas, e o anjo disse para ele, tudo que eu tinha que dizer, eu já disse a ela, e depois ele até quis saber o nome do anjo, ele falou, tudo é maravilhoso, não tem visto? Tudo é maravilhoso, agora Manoar, aquele homem, ele de posse, do filho que o anjo havia determinado, falado, e nasceu o menino, aquele menino, ele nasceu para ser o libertador, ele nasceu para ser o defensor daquele povo, Deus levantou aquele menino, aquele homem, agora, para poder botar um basta no sofrimento daquele povo, mas só que havia um segredo, irmãos, todos nós temos um segredo com Deus, eu e a minha esposa, nós somos uma só carne, tem 25 anos que nós somos casados, mas ela tem o segredo dela com Deus e eu tenho o meu com Deus a nossa irmã Hélia veio aqui 40 anos de casado mas ela tem o segredo dela com Deus que o esposo dela tem lá com Deus e nasce Sansão Sansão agora aquele menino que foi criado sob rédea ele foi criado sob rédea mas uma coisa irmãos Deus nem para sempre ele vai contender com você não se Deus botar um termo para você e falar não passa daqui para lá e você falar eu vou passar o senhor ainda insiste meu servo minha serva não passa eu vou passar meu servo o senhor se afasta nem para sempre o meu espírito contenderá com homem e aconteceu que aquele menino Sansão ele agora coloca um propósito de casar e a sua mãe e o seu pai chamou falou Sansão você não achava melhor você viu uma mulher dentre as nossas filhas do nosso povo mas ele quis dizer não o meu coração optou por aquela lá os meus olhos achou melhor aquela lá cuidado com os olhos muito cuidado com os olhos muito cuidado muito cuidado eu sempre testifico aqui de uma irmã que eu orei muito com essa irmã e apareceu um moço na igreja e perante todos os rapazes da igreja o mais belo era aquele jovem e ele por se sentir no meio da mocidade que ele era o mais favorito que ele era o que mais puxava o olhar das moças ele começou a desfilar pela igreja e até que uma moça não buscou o senhor não procurou o senhor não é procurar esses vasos de tigela que tá aí de chaxim que fica casando de manhã de tarde de noite não é procurar Deus é ouvir a voz de Deus se alguém levantar e vir falar fulano é seu escolhido o Bertano é seu escolhido você corre disso porque isso vai te trazer problema a igreja não precisa desse artifício a igreja não depende disso e quem cai nesse laço estão chorando até hoje e aquela serva simples aquela irmã simples que eu conheci ela caiu no laço as moças ficaram até com a cara tossida com ela porque todas queriam o rapaz mas ela caiu ela pisou no laço e nós recomendamos o jovem ao casamento uma semana não me apareça na igreja e quando aparecer apareça como santos e a irmã a jovem nadia agora mulher de oração ela passou a roupinha dele e ela notou que ele não queria tomar banho ela foi para o banheiro tomou banho passou a roupa e quando ela voltou ao perigo dos olhos ela já estava arrumando o coque ele entrou no quarto com a correia na mão chegou na porta do quarto e falou pra onde você vai aí ela o bem bem aqui ó partir de hoje couro você você é boba que igreja nada que eu fui lá só pra pegar uma e você foi a escolhida olha pro irmão do lado e fala perigo nos olhos mas não fala pra dentro não fala alto fala perigo nos olhos fala perigo nos olhos fala perigo nos olhos vai buscar coisa estranha vai buscar coisa estranha vai buscar coisa estranha tu tem um preço a pagar não foi palharim que contou a história e ninguém no rádio não eu convivi com essa irmã e ela começou teve o primeiro filho teve o segundo teve o terceiro e ela ia pra igreja mas depois de coque na cabeça puxar o cabelo grande dela irmãos era dolorido eu nem sei o fim dela não sei se ela já dorme no senhor não sei sofreu demais ela passou apanhada aquele homem fala assim ela não orou e se orou orou correndo vamos falar na língua do interior orou de galope mas se eu não der a resposta ele vai me largar ele vai me trocar que troque mas vai orar vai buscar o senhor vai pedir confirmação a primeira tática do diabo a primeira tática do diabo é dizer tu vai ficar pra titia tu vai ser titia na salinha os meninos vão te chamar até de vovó que chame de bisavô mas vai ser diante de Deus tem que ser na direção de Deus igreja tem que ser diante da vontade do senhor barros filho era a mesa que a nadir dirigia ficava ela lá coitadinha as vezes ela tinha que amamentar as crianças na mesa de oração e fora as marcas porque ela casou com um bode ela sofreu terrivelmente porque ela não ouviu a voz de Deus os profetas que te casam na hora que você começa a beber o amargo do cálice de féu eles viram as costas pra você e na hora que eles deparam comigo que eu acuso mesmo e eu digo você foi culpado você é culpada eles correm não querem te olhar e ainda tem a coragem de dizer eu não entrei nisso não não fui eu não foi você sim é por isso irmãos que eu estou de joelho estou buscando a Deus senhor dá visão a esses crentes senhor dá visão abre esses crentes senhor eu quero ver crente com visão ampla moça vai dormir em paz moço vai dormir em paz manda a carne sossegar vai pro joelho vai fazer a obra de Deus vai deixar Deus te usar diga comigo perigo dos olhos saiu um demônio do inferno ele saiu com decreto na mão vou botar um alvoroço no meio da mocidade vou botar um alvoroço no meio dos adolescentes eu vou fazer todo mundo cair quem é jovem põe a mão na cabeça pede a guarda do sangue de Jesus fala senhor me guarda e a mãe e o pai de Sansão falou meu filho mas vai Sansão você já é dono da sua vida mas após a festividade daquele casamento Sansão ele deu uma enigma para que fosse discernido e aqueles homens que fazia parte do convívio da mulher de Sansão eles pressionaram ela e disseram obriga ele a te falar o que que é porque senão nós vamos acabar com a sua casa e a casa dos seus pais aí ela começou Sansão eu te amo eu me preocupo com muito gente muito romântico um dia eu disse para minha esposa eu tenho uma preocupação o bem oh o bem oh o bem oh o bem é cuidado tem muito oh irmão nessa 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 trajetória de ministério o que eu já vi ah já vi o que eu já vi sério e ela começou não você não ah isso não é prova de amor conta para mim o que que é enigma fala comigo eu tive um homem aqui que Deus não deixou ele sentar mais nesse altar ele acabou de casar em vez de ser crente ele falou agora eu vou viver para minha mulher e está vivendo até hoje para a mulher dele as suas palavras é pesada e é grampeada diante de Deus e Sansão revela a enigma a mulher vai entrega a enigma para os moços já entregou já já falou o que que é a desobediência tem preço irmãos não adianta se você plantar limão não vai colher laranja lima não se você plantou maçã não vai colher pera não é o que você plantar você vai ter que colher a menos que haja uma intervenção divina você querendo ver o pai e a mãe de Sansão olha aí Juízes capítulo 14 versículo 3 Juízes capítulo 14 versículo 3 não precisa ler e agora Sansão aquele homem que Deus havia escolhido para que ele fosse o guardador do seu povo ele fosse aquele homem que ele ia defender o seu povo aparece ele pega 300 raposa e através daquelas 300 raposa ele põe fogo na seara dos filisteus e aqueles homens após saberem o estrago que Sansão fez reuniu 3 mil homens amarraram Sansão e no momento que eles amarraram Sansão eles começaram a festejar mas enquanto eles festejavam simplesmente Sansão como ele tivesse envolvido em linhas ele rebentou aquelas cordas e diante dele ele consegue ele encontra uma queixada de jumento fresco e ele no meio daqueles homens mil veio ao encontro dele e Sansão pegou a queixada de jumento e feriu mil homens mil homens foi ferido por Sansão o Espírito de Deus fazia algo na vida daquele homem sobrenatural a arma dele foi uma queixada de jumento mil homens foi ferido ele rebenta ele rebenta as cordas ele fere mil homens com uma queixada de jumento mas lá na frente Sansão ele vê Dalila Sanção ele vê Dalila os olhos dele logo não resistiu Dalila missionário missionário o que vier para impedir o teu ministério não é de Deus as coisas de Deus não impede ministério não se iluda homens de Deus se vier alguma coisa para impedir o teu ministério não vem de Deus e os príncipes dos filisteus eles estavam preocupados como pôr a mão em Sansão de que forma o homem é difícil põe fogo na seara mil homens foi ferido com uma queixada de jumento rebenta o portão da cidade tem um plano eu ouvi dizer que Sansão está gostando de Dalila olha o plano aí vocês caçam se tem Dalila aí no meio de vocês vê se no seu ministério não tem Dalila aí dá uma olhadinha aí revista o paletó revista está revistando aí fala senhor será que tem alguém dos filisteus aqui comigo será que tem alguém dos filisteus aqui que o diabo já viu que vai ser um instrumento que ele vai usar para poder me derrubar põe a mão na cabeça fala senhor me guarde os príncipes dos filisteus procuraram Dalila falou o coração dele já está voltado para ela e os príncipes conversando com ela eles disseram olha cada um de nós vamos te dar um mil e cem moedas de prata se você colocar sanção aqui a traição aí se vocês colocar se você me entregar sanção cada um de nós aqui é um mil e cem pratas que nós vamos entregar e Dalila agora tinha uma grande missão de receber mas ela teria que descobrir da onde que saia a força de sanção diga comigo assim guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa aí tem que cumprir Mateus 7 25 e desceu as chuvas e vieram as enchentes e sopraram os rios sopraram o vento balançaram mas eu não caí porque eu estava edificado na rocha o apóstolo o apóstolo o apóstolo falou assim olhai para o cordeiro de quem que tira o que então esses olhos tem que estar virado para o cordeiro de que de Deus perigo esses olhos é um perigo e aquela mulher ela se tornou uma armadilha para o ministério de sanção daremos cada um mil e cem moedas de prata eu falei aqui agora para os casais que eu declarei a benção do senhor pode vir um babala do chá macumbeiro bruxo feiticeiro príncipe dos demônios quem for mas sobre vocês não vai tocar mas para que isso se cumpra eles tem que estar debaixo das mãos do altíssimo eles tem que estar no centro da vontade de Deus porque se se desviar para um lado ou para o outro corre perigo corre perigo porque o anjo do senhor acampa-se ao redor de quem e ele os livra o anjo do senhor só tem compromisso com quem serve a Deus de verdade e agora sanção esquece autoridade esquece a força que o seu pai lhe ensinou esquece tudo e começa a brincar irmãos não brinca com as coisas de Deus tem pessoas que acham porque agora o véu do tempo foi aberto de cima abaixo que agora tem liberdade entre e faz o que quer não aqui é a casa de Deus aqui é lugar de sacrifício aqui é o lugar onde habita o pai o filho o espírito santo e quando nós reunimos há uma reverência os preparatorianos sabem tem dois debaixo da terra porque na hora que o caminhão passou falou eles aqui não eles aqui não só falaram isso terra eles vão ficar aqui vocês terra sepulcro morre o chefe da procissão falou quando passar na porta dos protestantes aí vocês vão bem devagarzinho e vira a padoeira para eles faz assim com a padoeira faz assim com a padoeira mostra a padoeira para eles e vieram 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 quando chegou diante da casa do Deus vivo mostra para ela mostra 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 deu uma cãibra e um e caiu no chão e quebrou caiu no chão e quebrou porque aqui tem Deus aqui tem autoridade aqui tem o poder se falou para você eu vou lá na igreja vou dar tiro eu vou lá na igreja com a minha peixeira eu vou lá na igreja com o meu facão não passa na porta não vai passar na porta porque aqui tem Deus tem Deus aqui o céu está aqui pode entrar com tranquilidade entra tranquilo o Senhor está aqui mil cairão a teu lado dez mil a tua direita mas tu não serás atingido tem que escovar os dentes tem que lavar a boca quando for se referenciar a casa de Deus aqui não é lugar de morto não aqui é lugar de vivo ele é de surgindo ele está direita de Deus ele é pita neste lugar e ele dá prova que ele é vivo ele prova eu sou o mesmo e Sansão brincou a primeira vez deu errado Sansão brincou a segunda vez deu errado na terceira vez Dalila começou eu não vou mais te fazer carinho eu vou te desprezar você está zombando de mim eu estou conversando na tua língua eu estou falando do jeito que o diabo está falando com você eu estou te explicando tem espada na mão dele olha a espada Sansão você zomba de mim Sansão você está brincando comigo aí a carne de Sansão o lado o diabo gosta de carne o diabo é tão porco que ele gosta de carne ele é que é monitorador de carne é demônio é Satanás e o diabo você vai perder Sansão você vai perder Sansão e Sansão já tinha passado três brincadeiras e ele falou eu não vou perder Dalila não eu prefiro trair Deus mas Dalila eu não perco tu vai perecer diz o Senhor duro será tua queda e ele disse olha quando eu era criança minha mãe e meu pai me disse que sobre a minha cabeça não poderia passar na valha eu nunca eu cortei o cabelo Dalila mandou uma mensagem para os príncipes pode preparar o meu caixa podem preparar as minhas moedas de prata porque eu já tenho o Sansão nas minhas mãos e sabe aonde ela pôs ele? no colinho dela sabe aonde o diabo gosta de pôr você? no colinho dele você sabe do que eu estou falando é no colinho dele é no colinho dele e enquanto ele está no colo dela ela está cortando as tranças dele já cortou uma vai cortando vai cortando vai cortando e diz a Bíblia que na hora que ela já tinha executado a profissionalidade satânica dela olha o perigo dos olhos ela levanta e ela deve respirar a fundo que deve ter cansado cortado aquele cabelo que nunca foi cortado e ela disse Sansão acorda pois os filisteus chegaram o infeliz o bobo do Sansão que brincou com Deus desprezou a soberania divina ele disse eu me levantarei e serei como das outras vezes vazio o Espírito de Deus já havia se afastado dele o Espírito de Deus já havia se afastado dele e chegaram os filisteus furaram os olhos dele sabe essa boquinha que dá glória a Deus sabe essa boquinha que fala mistério com Deus o diabo vai botar cigarro e cachaça nela e vai rir nela se você não consertar com Deus furou os olhos de Sansão furou furou os olhos de Sansão botaram uma canga pesada nas mãos dele judiaram dele e agora descansaram os boi botou ele para girar barro os boi está de licença agora é você cuidado com os olhos bota a mão nos olhos fala misericórdia Senhor meus olhos não gagueja não não gagueja não conta a verdade para Jesus fala Jesus nos meus olhos fala Jesus nos meus olhos porque o de Sansão furaram eles furaram os olhos de Sansão furaram os olhos de Sansão agora move barra agora vai fazer trabalho dos bois eu nem imagino e nem quero imaginar mais coisa mas Sansão sofreu demais sofreu demais sofreu demais quantas garrafas de cachaça já foi quebrado na encruzilhada para me derrubar quantos charutos quantas galinhas pretas foi matada nas encruzilhadas Deus me deu visão mas eu estou debaixo da mão de Deus o manto da oração tem me guardado a oração dos santos tem me guardado a igreja orando e quando os demônios manifestam no terreiro perguntam cadê o homem matou o homem o que fez com o homem o homem está lá pulando falando língua o homem está lá dando interpretação o homem está lá diante de Deus o homem está lá cadê está fazendo o que Deus quer mas com Sansão foi diferente programaram uma festividade para 3 mil pessoas homens e mulheres vamos saudar o nosso Deus que ele nos entregou o valente o homem que matou o homem que fez o homem que fez tanta coisa agora é nosso escravo e no meio da cerimônia paganista demoníaca eles agora pedem que tragam sanção nós estamos precisando de um palhaço para nos divertir e não tem um melhor palhaço do que Sansão traga ele mas contudo Deus ainda mandará misericórdia e diz a Bíblia que Sansão ele foi colocado ele pediu o moço que estava guiando falou olha me coloca diante das duas colunas que sustenta o templo eu quero ficar diante das duas e Sansão só ouvia risos gritos vocês sabem onde tem festa de demônio tem gritos gritaria coisas horríveis ele ouvia tudo isso e ele agora com a mão sobre as duas colunas ele fez a sua oração ele disse Senhor esforça-me só esta vez é só esta vez Senhor e morra eu e os filhos teus quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz a igreja eu quero nesta noite chama você que precisa de um socorro de Deus você quer pombasta nas brincadeiras nas liberdades nos acessos que Satanás tem tido e você queira vir à frente eu quero orar por você sanção era um menino nazireu para livrar os seus pais das mãos dos filhos o menino não ficou grande o Senhor o abençoou e vivia impelido pelo Espírito do Senhor sanção na comunhão com uma mão desarmada também ele matou mil homens com uma queixada e com trezeza raposa fez uma grande queimada que foi uma raposinha em seu peito encerrado o povo da cartousia chama-se do ação a igreja de perto pois ela tem derrotado muitos irmãos sanção encerrou da lila e logo doitou 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 amarrado ficou mesmo amarrado amarrado o segredo o poder estava no cabelo doitou 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 da igreja com a paz do Senhor amém estenda as tuas mãos Vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso Senhor meu Deus, Senhor meu Pai Nesse momento, ó Deus, eu quero fazer a oração de Eliseu Senhor, aonde Eliseu? Ele disse Senhor, abra os olhos deste moço Meu Deus, e quando o Senhor abriu os olhos daquele moço Ele passou a ter uma visão espiritual Ele conseguiu, ó Pai, enxergar Senhor, além do natural E nessa hora, ó Deus, eu te clamo E peço que o Senhor venha abrir os olhos dessas pessoas Para que elas possam ver o perigo de longe Para que elas possam ver o mal Ainda que camuflado Ainda que disfarçado Mas que o Senhor, ó Pai, venha ungir as suas visões Que o Senhor venha dar a visão de águia Senhor, a águia, meu Pai, que tem uma visão longa Senhor, e nessa noite eu te peço Meu Deus, dá visão a essas pessoas Senhor, para que elas possam, Senhor Conseguir discernir Senhor, entre aquilo que é perigo Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço E agradeço para a glória do teu nome Amém, Jesus As irmãs abraçam as irmãs E os irmãos abraçam os irmãos E o Senhor está aqui, igreja O mais O mais